Sol, mar e areia. As praias do Nordeste são um pedaço do paraíso. Mas em Recife, o perigo ronda o mar. Lá, os tubarões estão atacando pessoas. Na última década, houve mais de 40 vítimas, 16 delas fatais. Agora, uma equipe de cientistas vai tentar identificar esses tubarões. E mergulhadores vão ficar cara a cara com os maiores predadores dos oceanos. A sua missão, descobrir o que causou a rebelião dos tubarões em Recife e se a cidade pode tornar suas praias seguras novamente. Recife, capital de Pernambuco, já foi chamada de Veneza Brasileira. No passado, a cidade exportava açúcar. Hoje, importa turistas. As praias são calmas, protegidas das ondas do Atlântico por um longo arrecife. Esse pedaço de costa já foi um imã para os melhores surfistas brasileiros. Isso não acontece mais. Hoje em dia, eles ficam bem longe de Recife. Tubarões transformaram o surf num esporte perigoso. Charles Veras costumava surfar em Recife. Ele sonhava virar profissional. Quem sabe até representar o país no exterior algum dia. Mas um encontro brutal com um tubarão transformou seu sonho em pesadelo. Eu estava remando para a onda. Estava remando. Eu vi a ondulação vindo. Remei para cima da série. Quando eu virei em direção à praia, para remar, para conseguir pegar a onda, senti uma fisgada muito forte na minha panturrilha, na perna esquerda. Me puxou uma força violenta. Eu me agarrei no bodyboard. Afundei com o bodyboard, mas consegui puxar as pernas. Quando eu consegui puxar as pernas, senti que soltou e a prancha me fez voltar para a superfície da água. O tubarão, ele pegou, né? Aqui chegou a morder a parte frontal aqui da batata. Aqui está a marca dos dentes. Aqui na parte de trás, ele abriu, né? Pegou alguns vasos e afetou 20% da musculatura. Charles foi uma das primeiras vítimas da rebelião dos tubarões e sobreviveu por pura sorte. Nos últimos anos, houve mais de 40 ataques em Recife. E mais de um terço das vítimas morreu. Hoje, mesmo quando as praias estão superlotadas, a maioria das pessoas fica longe do mar. Elas sabem que surfistas não são os únicos que correm perigo. Os tubarões de Recife podem atacar com a água na altura dos joelhos. Sem uma prancha para se proteger, os banhistas estão ainda mais expostos. Mas um homem acredita que os tubarões estão sendo acusados injustamente. Laurence Waba é um cinegrafista subaquático que usa sua popularidade na televisão brasileira para mudar o jeito como as pessoas veem os tubarões. Aqui a gente está vindo a deliada, minha esposa, nadando com um tubarão baleia ali no México. Pervoroso defensor dos tubarões, Laurence enfrenta uma batalha difícil. Ele está convencido de que eles não são assassinos. Por isso, se em Recife os tubarões estão atacando pessoas, deve haver um bom motivo. Se puder descobrir o porquê, talvez possa ajudar a tornar as praias seguras novamente. Aqui é grande atrapalho, cada um no seu lugar. Tubarão pega na areia, nunca vi ele chegar. Pois só o ataque o banhista que for pra dentro do mar. Normalmente, os tubarões não atacam as pessoas nem mesmo na água. Então, por que eles estão atacando em Recife? Laurence vai tentar descobrir isso observando os tubarões no território deles. Mas não vai estar sozinho em sua busca. Ele vai ter o apoio de uma equipe de cientistas que está seguindo suas próprias pistas. Na Universidade do Sul da Flórida, existe um laboratório que estuda as mordidas de tubarões. Ninguém conhece melhor a força das mandíbulas destes animais do que Dan Hilbert. Seus delicados instrumentos conseguem medi-la com precisão. Dan está intrigado com os ataques em Recife. Ele tem visto casos semelhantes na Flórida, mas nunca na mesma escala. Essa é a chance de aplicar sua pesquisa numa situação real. Dan vai juntar forças com Laurence Waba e cientistas brasileiros para tentar solucionar o mistério da rebelião dos tubarões. O professor Otto Gadig é biólogo. Ele examinou os cadáveres mutilados e falou com os sobreviventes. Seu conhecimento tem ajudado a salvar vidas, alertando os médicos sobre o risco de gangrena causada pelas bactérias que vivem nas mandíbulas dos tubarões. Ele também é um detetive. Analisando o impacto das mordidas no corpo humano, ele tem conseguido identificar as espécies envolvidas nos ataques. Uma das suas descobertas mais intrigantes foi um dente de tubarão-tigre encravado no osso de uma vítima. Mas não foi um tubarão-tigre que mutilou Mário Carneiro. Ele perdeu a mão e o antebraço direitos quando um tubarão o atacou enquanto surfava bem em frente à igreja de piedade. O trauma ainda é evidente. Quando cheguei aproximadamente 2 metros, não, 15 metros da praia, eu senti ele vindo a uns 3 metros, 3, 4 metros de distância de mim, bem rápido. Aí eu deitei na hora, ele passou por baixo, ele põe o balão, voltou e mordeu a prancha. Quando ele mordeu a prancha eu pulei. Ele mordeu a prancha, subi em cima dela de novo, aí ele voltou e tentou me derrubar. Deu uma porrada embaixo dela, aí não tinha outra alternativa, eu coloquei o braço, o braço 3 vezes. Só que na terceira ele abocanhou minha mão. O que aconteceu em seguida ainda o assombra. Para se soltar, Mário usou os dentes afiados do tubarão para acerrar seu próprio braço. A espécie de tubarão nunca foi identificada. Otto Gadig e Dan Hilbert esperam obter pistas vitais nas mordidas deixadas na prancha de Mário. Aqui na região metropolitana de Recife a gente tem muitos casos onde existem evidências físicas das marcas da dentada do tubarão. Por exemplo, Aqui você pode ver quatro furos de dentes de tubarão, exatamente como nós vimos na prancha de surf. Quatro furos de quatro dentes. O peito do surfista devia estar nesta região, portanto o braço direito devia estar por aqui, dentro da água. Ou seja, o braço direito era provavelmente o alvo do tubarão. O surfista quando está deitado sobre a prancha, ele é mais vulnerável que quando ele esteja sentado. Mas curiosamente, essa vítima estava deitada e o tubarão não chegou a pegar o corpo dele. Pegou apenas a prancha, que foi que deu tempo dele pular fora. Mário tentou socar o tubarão e foi aí que ele o mordeu. Como foi o ferimento no braço do surfista? O tubarão pegou um pouco acima do punho e o que me faz acreditar que não era um tubarão pequeno é porque o tubarão segurou e não fez mais nada. O tubarão ficou preso à mão do rapaz e puxando o cara para baixo d'água com o peso do próprio corpo. Deveria ser um bicho relativamente grande para fazer isso. Mas que espécie de tubarão o atacou? Como sabemos que foram duas mordidas e as curvaturas não batem com as de um tubarão tigre pequeno, eu diria que foram feitas por um tubarão cabeça chata. Mário sabia dos ataques de tubarão. O que ele não sabia é que Piedade é um dos lugares mais perigosos nessa costa. Do alto é possível ver o porquê. Existem aberturas nos arrecifes que protegem as praias da cidade. Uma dessas aberturas fica bem em frente à Igreja de Piedade. A praia é exposta ao mar, um convite para qualquer tubarão que passar por ali. O grande número de ataques em Recife preocupa os cientistas. Na tentativa de entender a rebelião dos tubarões, eles patrulham áreas de risco como Piedade num barco pesqueiro convertido em laboratório. Eles monitoram todos os aspectos do ambiente marinho local. Velocidade e direção dos ventos, correntes marítimas, salinidade e a saúde dos cartumes de peixes. Os cientistas usam essas informações para construir uma imagem do que está acontecendo lá embaixo e para ver que espécies de tubarões estão na área. O Dr. Fábio Razin lidera a equipe de pesquisa. Para encontrar respostas, ele deve descobrir exatamente com o que está lidando. Que tubarões são responsáveis, como eles chegaram aqui e de onde vieram. O primeiro passo é identificar que espécies estão se reproduzindo com sucesso na região. O Dr. Fábio esquadrinhou cada centímetro do leito marinho ao longo do litoral de Recife. E descobriu alguns fatos interessantes sobre a geografia da área. Ele está convencido de que as pistas para entender a rebelião dos tubarões estão tanto acima quanto abaixo da superfície. Mas Lawrence Waba acredita que as respostas devem vir dos próprios tubarões. Os tubarões-tigre estão envolvidos nos ataques em Recife. Lawrence quer ver se eles são agressivos com pessoas e colocar suas teorias à prova. O dente de tubarão-tigre encontrado numa vítima é a principal evidência na rebelião dos tubarões. Os tubarões-tigres são uma das espécies mais perigosas. Poderosos caçadores que comem praticamente tudo o que encontram pela frente. Lawrence Waba quer observar como eles se comportam no seu habitat. Mas encontrar esses tubarões não é fácil. Eles percorrem vastas áreas do oceano à procura de alimentos. Lawrence tem se movimentado também. Ele viajou 4.800 quilômetros para mergulhar nas Bahamas com o especialista em tubarões, Jim Abernethy. Como os tubarões-tigres são viajantes, eles precisam ser convidados para a festa. Por isso, a tripulação joga âncora e envia uma mensagem inconfundível. Os freezers do barco estão cheios de iscas, restos dos mercados de peixes da Flórida. Depois de um dia sob o sol quente, esse caldo podre está começando a feder. Como os tubarões caçam guiados principalmente pelo olfato, eles deverão logo sentir o cheiro. Lawrence sabe que esses tubarões podem ser mortais, mas não acredita que eles são máquinas assassinas. Mergulhando, ele espera descobrir pistas sobre seu comportamento que podem ajudar a explicar os ataques em Recife. E talvez até sugerir maneiras de pará-los. Olha, tem um tubarão ali! E tem outro desse lado aqui! Quando os tubarões-tigre atendem ao chamado, eles são ao mesmo tempo belos e vorazes. Esses poderosos predadores podem atingir até 6 metros de comprimento e pesar mais de 900 quilos. Não há anzol na linha, apenas peixe podre. Para um tubarão, isso é completamente irresistível. Esses tubarões-tigre estão tendo um dia daqueles. Essa última batida na câmera produz uma sequência incrível. Ela entra tão fundo na boca do tubarão que é possível ver a luz do sol através de suas guelras. Isso serve apenas para atrair os tubarões. O evento principal será um mergulho para observar seu comportamento alimentar de perto. E sem gaiola de segurança. Jim chama esses animados tubarões de jogadores. E finalmente, é hora de Lawrence jogar com eles em seu próprio território. Olha, quando você entrar na água, não fique bobeando na superfície. Vá direto para o fundo, entendeu? Regra número 1 para mergulhos com tubarões. Saia rápido da superfície. Essa é a zona de perigo. Os tubarões-tigres se alimentaram em volta do barco durante uma hora, atraídos pelas iscas. O bom senso diz que agora não é uma boa hora para entrar na água. Se os enormes predadores forem dignos de sua reputação, essa pode ser uma experiência perigosa. Mas se Lawrence estiver certo, é aqui que ele encontrará algumas das respostas para a misteriosa rebelião dos tubarões de Recife. A fé de Lawrence Waba nos tubarões-tigre está prestes a ser testada. Ele está se aventurando profundamente no território deles. E sua única defesa é uma fina vareta. Seu objetivo é observar o comportamento alimentar dos tubarões-tigre de perto. Ele espera que num pedaço de oceano virgem como este, os tubarões não o vejam como alimento. Aqui embaixo, os mergulhadores estão à mercê dos tubarões. Os poderosos predadores ficam interessados nos recém-checados e se aproximam para investigá-los. Mas aparentemente, não há sinal de agressão. Mesmo quando os mergulhadores ficam suficientemente confiantes para tocar neles, os tubarões-tigre continuam a vasculhar o fundo em busca de iscas. As câmeras merecem uma segunda olhada. Mas essas batidas são apenas curiosidade. O tubarão logo fica tímido e recua. Às vezes, os tubarões chegam tão perto que as membranas que protegem seus olhos, as membranas nititantes, se fecham, algo que acontece numa fração de segundo antes de uma mordida. Aparentemente, esses tubarões não veem Laurence como alimento. Até agora, tudo bem. Os temíveis comedores de gente não mostraram interesse em comer gente. Foi incrível, hein? Incrível mesmo, hein? Eu vi que no começo eles ainda estavam com medo da gente. Demorou um pouco até eles chegarem perto e ficarem à vontade. Pois é, eles são ao mesmo tempo poderosos e amigáveis. São animais fantásticos. Você achou que eles ficaram bem amigáveis, não é, Lau? É, eu sei que é errado tocar neles. Afinal, são animais selvagens e podem até morder. Mas eu não resisti, cara. Ah, eu sei. Eu tive que fazer a mesma coisa. Foi demais, Dino. Para mim também. Valeu, cara. Nessas águas, os tubarões-tigre vivem tranquilos e não mostram agressividade. Então por que em Recife é diferente? Serão os tubarões ou será o lugar? Aqui os tubarões se alimentam bem. A água é completamente clara, bem diferente das águas do litoral de Recife. Visibilidade pode ser um fator importante. Talvez os tubarões tenham maior facilidade em atacar quando tem a seu favor o elemento surpresa. Para testar esta teoria, Lawrence terá que observar seu comportamento quando a visibilidade for limitada. Isso significa um perigoso mergulho noturno. Antes que anoiteça, eles querem testar uma outra teoria. Que os tubarões atacam pessoas sobre pranchas de surf porque elas se parecem com tartarugas, a presa favorita dos tubarões-tigre. Isso poderia explicar por que os surfistas de Recife foram os mais atacados na rebelião dos tubarões. Os tubarões estão se alimentando ao redor do barco. Por isso, o falso surfista pode ter problemas. Alguns deles se aproximam. Mas mesmo com o cheiro de peixe morto na água, eles mostram pouco interesse. Talvez a prancha não produza os sons e as vibrações que atraem os tubarões para sua presa. Jim mostra o que acontece quando os tubarões detectam movimento na superfície. E isso atrai sua atenção imediatamente. Jim pode ver os tubarões à sua volta e consegue evitá-los. Mas os surfistas são completamente cegos à ameaça que os espreita. A maioria nem chega a saber o que os atingiu. Com Charles Barbosa foi diferente. Ele ficou frente a frente com seu atacante. Mas então já era tarde demais. Ele teve que lutar por sua vida. E pagou um preço terrível. Eu estava sentado na prancha. Aí quando eu vi aquela água trêmula, a coisa me falou que era o tubarão que estava perto. Quando eu pensei em voltar, já era tarde. Ele já tinha pego na minha perna. Aí ele segurou. Aí começou a me levar lá para o fundo. Aí ele começou a me jogar para um lado e para o outro. Aí foi na hora que ele soltou a perna. Eu vi a cabeça dele. Ele muito grande, assim, perto de mim. Eu fiquei muito medo. E quando eu vi a cabeça dele na minha frente, eu fiz isso. Quando eu fiz isso, só que o movimento na água sai muito lento em comparação a peixe. A gente perde, com certeza. Aí quando eu tentei esmurrar ele, aí ele pegou as duas mãos. Charles perdeu as mãos, mas salvou sua vida. Se não tivesse lutado contra o tubarão, provavelmente teria morrido. Ele foi atacado numa praia central a poucos metros da areia. Essa é uma outra área de risco. O tubarão tinha encontrado mais uma abertura nos arrecifes. Mas de onde veio o tubarão que atacou Charles? Investigando a longa série de ataques de tubarão nas praias de Recife, o Dr. Fábio Razin seguiu a trilha de pistas até Suape, um grande porto, uma hora de viagem ao sul da cidade. Ele mostra a Dan Hilbert algumas das alterações na região que podem ter afetado o comportamento dos tubarões na última década. Aqui vários rios formavam um estuário. A região era coberta por densos manguezais. Então vieram as equipes de construção. Elas pavimentaram os manguezais para construir vastas áreas de armazenagem. Dragaram canais para que grandes navios de carga possam entrar no porto. E construíram um quebra-mar sobre o arrecife. Grandes tubarões, como tubarões-tigre ou tubarões-cabeça-chata, geralmente seguem navios se alimentando do lixo jogado ao mar. Às vezes, eles o seguem até o porto. Em apenas 10 anos, o número de navios que entram em Suape triplicou. E por volta de 1990, Recife começava a ter sérios problemas com seus tubarões. Doutor Fábio acredita que a expansão do porto de Suape está ligada aos ataques em Recife. Embora a cidade esteja a quase 50 quilômetros de distância. Mas ele ainda não sabe quais tubarões são os responsáveis. As pistas podem estar ao norte, seguindo a costa na direção de Recife. As pesquisas do doutor Fábio já revelaram alguns detalhes valiosos sobre o leito marinho da região. Entre Suape e Recife, existe um canal profundo, bem próximo aos arrecifes. As medições feitas pelos cientistas mostraram que as correntes fluem através desse canal. Para os tubarões, é um caminho direto para as praias frequentadas pelos turistas. Perto das praias, há um estuário, a foz do rio Jaboatão. É como Suape era antigamente. Será que os tubarões fizeram daqui seu lar, ficando mais próximos dos seres humanos? A 4.800 quilômetros de distância, nas Bahamas, Lawrence está seguindo pistas diferentes. Ele quer saber se a pouca visibilidade no mar em volta de Recife é um fator importante nos ataques de tubarão. Vamos mergulhar daqui a uma hora, mais ou menos. Ok. Está bom para você? Oh, adrenalina pura. Para provar sua teoria, ele está prestes a mergulhar com um dos mais ferozes predadores, e no escuro. Lá embaixo, os tubarões-tigre estão à espreita. Ok, Lawrence. Meu equipamento está pronto. As luzes do barco e das câmeras iluminam uma pequena área. Fora dela está a escuridão e o perigo. A visão dos mergulhadores é limitada e eles estão vulneráveis, principalmente porque é durante a noite que os tubarões costumam caçar. Brilhando na escuridão, as luzes da câmera recebem atenção quase constante. Mas tirando a curiosidade, o interesse dos tubarões-tigre pelos mergulhadores não chega a ser uma ameaça. O corpo dos tubarões é cheio de sensores que podem detectar ondas de pressão e distúrbios elétricos produzidos por presas em pânico. Mas como os mergulhadores mantêm a calma, eles não atraem a atenção dos tubarões. Não há nenhum sinal de agressividade. Mesmo assim, é uma experiência que faz o coração da equipe bater mais forte. Puta mergulho! Era um tubarão-tigre atrás do outro. Cada vez vinha o mais. Então, outro e mais outro. Lindo! Lawrence está satisfeito. Ele demonstrou que o tubarão-tigre não é uma máquina de matar. Foi demais, Jim. Ao invés disso, ele é um caçador inteligente que procura a refeição mais fácil de conseguir, gastando a menor quantidade possível de energia. Mas as evidências ligam os tubarões-tigre a pelo menos um ataque em Recife. Então, o que torna a cidade tão diferente das Bahamas? É uma diferença na geografia ou é o caso do suspeito errado? Talvez o principal culpado seja uma espécie diferente de tubarão. Nos rios e estuários, existe uma espécie de tubarão que pode viver tanto na água salgada como na água doce. São os tubarões cabeça-chata. Esses tubarões costumavam viver em volta do porto de Suape e davam à luz a seus filhotes na segurança dos manguezais. Mas a ampliação do porto destruiu os manguezais. Então, para onde foram os tubarões que viviam lá? O doutor Fábio Razin explica sua teoria ao especialista em mordida de tubarões, o doutor Dan Hilbert. O que acha que aconteceu com os tubarões cabeça-chata que viviam nessa área quando construíram o porto? O que a gente acha que aconteceu é que os tubarões que frequentavam essa região, eles procuraram o estuário mais próximo, que é exatamente o estuário do rio Jaboatão, que é o estuário mais próximo localizado ao norte, inclusive seguindo a direção das correntes que aqui são predominantemente no sentido sul-norte. Na verdade, 45 dos 46 ataques que nós tivemos e registramos no estado, ocorreram exatamente nesse trecho. E isto é bem próximo das principais praias de Recife. O tubarão cabeça-chata é um poderoso predador. Um brutamontes que pode medir até 3 metros e meio e pesar 300 quilos, ele é culpado por mais ataques aos seres humanos do que qualquer outra espécie. Os pescadores locais sempre encontram esses tubarões por aqui. Não é de surpreender, considerando-se o que tem acontecido o rio acima. O principal depósito de lixo da cidade de Recife fica ao lado de um riacho que deságua no rio Jaboatão. Um fluxo constante de matéria orgânica é despejado no rio, um potente atrativo para os tubarões. Só isso já seria bem ruim. Mas rio acima existe um perigo ainda maior. Um matadouro que despejava milhares de litros de sangue e vísceras na água semanalmente. Se a cidade estivesse tentando atrair tubarões cabeça-chata, ela não poderia ter feito coisa melhor. Para Rômulo Bastos, a rebelião dos tubarões em Recife tornou-se pessoal quando um amigo próximo foi atacado e morto. Rômulo criou o projeto Praia Segura e lançou uma cruzada para fechar o matadouro. Que eram abatidos em média 1.700 cabeças de gado por mês. Todo o resíduo era jogado sem nenhum tipo de tratamento, lançado dentro do rio Jaboatão. Na qual esse rio Jaboatão iria bater na beira da praia e que eventualmente todo, acredito que uma boa parte desses problemas de tubarão vinha em consequência desse sangue, desses dejetos que eram lançados dentro do rio Jaboatão. A ONG Praia Segura se antecipou, formalizamos a denúncia e aí a emissora de televisão de maior exibição aqui no Recife fez a denúncia, relatou os fatos e logo em seguida as autoridades tomaram a providência de fechar os matadouros, de manter fechado até hoje. Mas já era tarde demais. O cheiro de sangue na água havia feito sua mágica. Os tubarões cabeça chata descobriram os manguezais de Jaboatão e se mudaram para lá. Já houve centenas de vítimas nessa região, principalmente na última década. Poucos sofreram tanto quanto o Valmir da Silva. Antes do ataque que levou seu braço e sua perna, ele já era pobre. Agora, todo dia é uma luta para alimentar sua família. Mas Valmir se considera um homem de sorte. Ele tem quatro filhos maravilhosos e uma mulher que arriscou a própria vida para salvá-lo. Por incrível que pareça, Valmir sobreviveu a um ataque de dois tubarões em águas rasas. Eu estava com a cintura já saindo, aí eu senti a pancada no braço. Ele mordeu para lá e para cá e pronto. Foi na hora que eu senti que ele estava perdendo sangue já. Aí foi na hora que ele arrancou. Quando ele arrancou, veio o outro. Aí fiquei feito para querer fazer a festa também. Aí pronto, aí eu lutei com ele. Dei chute, dei muro, dei pesada. Aí pronto, foi na hora que o outro me soltou a minha alta perna. Aí pronto, aí ficou o negócio certo. Aí os povos podiam sair correndo. Aí ela entrou, nessa onda aqui, ela entrou logo. Me pegou e pronto, aí saiu me puxando. A prótese que ele usa na perna foi um presente. Ele é pobre demais para comprar uma prótese para o braço. Para os cientistas, a trágica história de Valmir parece um clássico ataque de tubarão cabeça chata em águas rasas, turvas e próximas de um estuário. Para o Dr. Dan Hilber, esse perfil se encaixa perfeitamente com os dados que ele obteve em laboratório. Seus modelos de computador mostram que as mandíbulas do tubarão cabeça chata exercem uma força de 570 quilos. Mesmo um indivíduo juvenil pode cortar um membro humano. Mas os ataques são bem menos comuns em outros lugares onde os tubarões cabeça chata vivem próximos dos seres humanos. Então, por que o comportamento dos tubarões cabeça chata de Recife é tão diferente? Para responder a esta pergunta, Lawrence Waba mergulhará em Cuba, um lugar parecido com Recife, mas onde os tubarões cabeça chata têm uma relação bem diferente com as pessoas. A Guerra Fria deixou Cuba congelada no tempo, isolada do mundo exterior. Nada mudou muito nos últimos 40 anos. Mas não são apenas os carros que têm barbatanas aqui. Cuba é um dos lugares preferidos dos tubarões cabeça chata, a espécie responsável pela maioria dos ataques contra seres humanos no mundo inteiro. A costa norte, onde Lawrence Waba está planejando mergulhar, é muito semelhante à Recife. O clima quente atrai turistas para as praias tranquilas. Há um porto de grande movimento a pouca distância. E tubarões cabeça chata vivem ao longo da costa. Os moradores locais até mesmo jogam iscas na água para atrair os tubarões e mostrá-los aos turistas. Mas existe uma diferença importante. Aqui, os tubarões não atacam as pessoas. Lawrence espera descobrir o porquê. Ele e seus guias cubanos vão mergulhar num navio afundado ao largo da costa. A área é famosa pelas fêmeas de tubarões cabeça chata e pelo jeito como elas aprenderam a interagir com as pessoas. Milhares de criaturas se abrigam da correnteza dentro do naufrágio. E é aí que os tubarões cabeça chata vêm se alimentar. Os tubarões estão no topo da cadeia alimentar. Nada desafia sua supremacia por aqui, nem mesmo os seres humanos. Ao invés disso, os mergulhadores estabeleceram um relacionamento em comum com eles. Existem peixes por toda parte, mas os tubarões cabeça chata parecem preferir alimentos dados pelas mãos dos humanos. Os tubarões poderiam facilmente atacar os mergulhadores, mas isso envolveria uma luta. Então, por que perder energia preciosa quando há um delicioso petisco à disposição? É incrivelmente perigoso. Quando um tubarão se dirige para a isca, tudo acaba numa fração de segundo. É por isso que tantas pessoas perdem as mãos quando tentam lutar contra um destes animais. Laurence tem um saudável respeito pelos tubarões cabeça chata. Por isso, essa aproximação vai contra todos os seus instintos. Os mergulhadores têm um outro truque ainda mais arriscado. Eles alimentam os tubarões com a boca. Os tubarões cabeça chata aceitam placidamente o prato mais barato do cardápio. Pode ser excitante assistir, mas Laurence acha que isso pode ser muito perigoso. Ensina os tubarões cabeça chata a associar as pessoas a alimentos. Mesmo assim, é estranho que os tubarões não mostrem a agressividade em Cuba e, no entanto, sejam tão agressivos em Recife. Laurence acha que sabe a resposta. Ver esses animais debaixo d'água nos dá uma dimensão do poder deles. Mas a gente vê, por um outro lado, que num ecossistema equilibrado, eles não são agressivos a humanos. Mesmo em situações limite, onde a gente tem isca na água, não tem nenhum tipo de instrumento de proteção e, mesmo assim, os tubarões não atacam. Talvez em Recife, a multidão de banhistas seja um alvo fácil demais para ser desprezado pelos tubarões. Com milhares de famílias nas praias todos os fins de semana, é de se admirar que tão poucas pessoas tenham sido atacadas, principalmente quando tantos ignoram os sinais de advertência. Em menos de uma hora, o professor Otto Gadig contou mais de 700 banhistas, incluindo centenas de crianças, bem em frente às placas de alerta. Por isso, é vital que a mensagem de segurança atinja a todos. Mas é igualmente importante descobrir por que os tubarões estão atacando as pessoas. As últimas pistas estão no leito marinho de Recife. É a última peça do quebra-cabeça e poderia responder à pergunta mais importante de todas. Será que a cidade poderá retomar suas praias dos tubarões? Tubarões-tigre e tubarões-cabeça-chata foram identificados como os prováveis culpados na rebelião dos tubarões de Recife, com os cabeças-chatas sendo os principais suspeitos. A expansão do porto de Suape é provavelmente a razão dos tubarões estarem à espreita nas praias de Recife. Mas isso ainda deixa uma pergunta sem resposta. O motivo para os ataques. Acompanhados de uma equipe de salva-vidas, o especialista em mordida de tubarões Dan Hilber e Lauren Suaba rumam para um velho naufrágio próximo das praias de Recife. O objetivo desse mergulho é ver se há alguma coisa lá embaixo que possa explicar por que os tubarões daqui estão atacando pessoas. Em volta do naufrágio, tudo parece normal. Como no naufrágio cubano, ele vê filha de vida. Dan encontra alguns tubarões lixa, mas eles são inofensivos. Não há nada aqui que explique por que as praias de Recife se tornaram tão perigosas. Mas os mergulhadores logo descobrem que o naufrágio é um oásis num deserto submarino. Ao se aproximarem do Recife, encontram um ambiente desolado. A água é escura por causa dos detritos despejados no estuário e da poluição da cidade. Eles encontraram a peça que faltava no quebra-cabeça. Em Cuba e nas Bahamas, o mar é rico em vida. Os tubarões têm todo o alimento de que precisam. Presas humanas não valem o esforço. Mas aqui, os peixes são escassos. Escondidos pela água turva e atraídos pelo movimento dos nadadores, tubarões famintos têm atacado pessoas desavisadas. O que é má notícia para a cidade de Recife. É quase impossível reverter os danos que foram causados ao meio ambiente. Também não é possível reverter o progresso econômico. Mas esse progresso tem que ser feito com algum tipo de planejamento. O especialista em tubarões, Otto Gadig, acha que o melhor antídoto para o medo é a informação. As pessoas imaginam que existe uma fórmula pronta, mágica, para se acabar com os ataques de tubarões. Mas não existe, infelizmente não existe. Sem dúvida nenhuma, medidas das mais importantes que podem e devem ser feitas são relacionadas à educação do público para que se conviva com esse problema. Vou repetir novamente, é um tubarão agressivo, considerado muito agressivo. O Instituto Oceanário em Recife assumiu o desafio. Ele está desenvolvendo um projeto para educar os jovens a respeito do comportamento dos tubarões antes que eles comecem a surfar e a se meterem sérios problemas. Nos fins de semana, voluntários vão para as praias para tentar convencer os banhistas a ficarem fora da água. Os salva-vidas tentam manter os banhistas seguros, queiram eles ou não. Enquanto os salva-vidas mantêm as pessoas afastadas dos tubarões, os cientistas pensam em como manter os tubarões afastados das pessoas. Com os ataques que ocorreram nessa pequena área, o que as autoridades fizeram a respeito? No trabalho que a gente vem fazendo de pesquisa e monitoramento, tem se utilizado um pequeno barco de pesquisa que não apenas coleta dados ambientais, mas também tem realizado a captura seletiva de tubarões, utilizando espinhel e linhas de espera, chamadas drumlines. E a partir desse esforço de pesquisa, não apenas nós estamos obtendo informações extremamente valiosas sobre os tubarões na área, mas estamos também contribuindo para reduzir a população local desses tubarões, diminuindo consequentemente a probabilidade de ocorrência de ataques. Mas agora que o gênio saiu da garrafa, Recife tem que aceitar que nada deixará suas praias completamente seguras. As pessoas têm que lembrar que o mar pertence aos tubarões. Nós não vivemos no mar. Os tubarões, sim. Por isso, sempre que entrarmos na água, temos que lembrar que estamos correndo risco. Surpreendentemente, a maioria das vítimas parece concordar com isso. Eles colocaram a dor e o trauma de lado e não desejam vingança. Minha vida não parou, né? A gente tem que prosseguir. Não devemos parar. Passou, é um acidente. É como um jogador de futebol se machuca, tem que se recuperar e voltar à profissão novamente. Hoje eu faço tudo. Graças a Deus eu surfo de novo, jogo bola, trabalho com bodyboarding. E tô aí, fazendo tudo. O pessoal me pergunta se eu tenho raiva do tubarão. Eu nunca tive e nunca vou ter. Eu acho que... Pra eles virem atacar as pessoas, eu acho que fizeram alguma coisa, assim, pra eles agirem, né? Então, meu sentimento, eu não tenho sentimento ruim nenhum por eles. Pelo contrário, eu admiro. Mas outros, como o Valmir, estão feridos demais para esquecer e perdoar. Se eu visse esse tubarão na minha frente que atacou comigo, eu acho que eu tinha matado ele. E se for um outro? Também. Qualquer um dele. Você tem... Então você tem vontade de matar os tubarões? Tenho. Nada. Você ficou com raiva deles? Fiquei. O maior defensor dos tubarões, Laurenço Abba, acredita que os animais só atacam quando nós os provocamos. E matá-los para usar seu habitat para a recriação é o maior dos crimes contra a natureza. O que a gente vai fazer amanhã? Vai matar onça na Amazônia pra poder andar na floresta. E daí vai se matar leão na África e aí fica um processo sem fim. Acho que o animal está na natureza, ele está reagindo a mudanças causadas no ecossistema por nós. Por isso que eu acho importante os animais serem preservados acima de tudo. Afinal de contas, eles são tão vítimas quanto as pessoas que foram atacadas. O número de tubarões mortos todos os anos supera as vítimas humanas numa proporção de milhões para um. Mas como a rebelião dos tubarões em Recife demonstra, quando declaramos guerra ao meio ambiente, cedo ou tarde, a natureza contra-ataca. O número de tubarões que foram atacadas. 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 Obrigado.